a galera a gente fala em mão aqui eu meu amigo mateus se bater na média 200 se bater na média 200 mil likes eu trago o vídeo e mandou para vocês sem fazer cara feia sem fazer cara feia você está vendo né agora você começa você fala rapaz não você é muito bom não o de levar prova para que registra boletos de ocorrência ah tua porra hum hum Não é mentira não, galera Aí, ó E aí, cara, eu vou no meu oi Fica na boca, cara, eu vou no meu oi E porra, eu repio E muito bom não, velho Eu chorei Misericórdia É não Muito bom não, velho Eu chupo a todo, galera, vum E eu chupo no like aí Se vocês gostaram, aí se vocês me gostaram Vai falando aí que eu tô chupando limão É muito bom não, velho Mante pra laranja, chupo O meu acabou, vum Vai chupo 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 Não vai morrer não Não sai pra lá É não Vou fechar a máscara até morro da coronavírus, ô gente Cuidado com a corona aí Se esse vídeo bater na metade De 200 dólares que tá bom Trago mais um vídeo novo pra vocês Um vídeo novo Acabou, gente Charly, Charly Acabou Valeu Isso foi mais um vídeo nosso Valeu Chupo limão Sem fazer cara feia Até agora Tchau 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 Tchau